Oi pessoal, eu sou o Matheus, eu sou a Bia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está aqui em São Paulo para ir em um evento, a Casa Cor. O que é a Casa Cor? A Casa Cor é uma amostra de interiores, de arquitetura, de muitas coisas legais para a sua casa. E a gente está indo lá para conferir algumas coisas para a nossa. É, então é um lugar, na verdade eles mostram imóveis, tendências de mercado para esse ano. Então, a gente como está chegando na Casa de Acabamento, a gente tem algumas dúvidas, especialmente de iluminação. A gente vai focar nessa área, né? A gente era até para ter ido na loja de iluminação uns dois dias atrás. A gente teve o imprevisto, acabou não indo. Então, é muito legal porque as lojas e marcas como Deca, Top Call, lojas de planejados, acabam montando os espaços e você acaba conseguindo pegar ideias para a sua casa. Óbvio que a gente não tem olhos treinados, como os arquitetos e profissionais da área, mas é muito legal para você pegar ideias para montar um ambiente na sua casa. Então, muita gente acha que não é possível pessoas de fora da área ir, mas é sim, não é fechado. Então, vamos lá com a gente? Chegamos na Casa Cor. Vou tirando foto já. Vamos lá? Então, vamos. Sofazinhos de lounge. Tudo bem clean. Olha, para você que tem um toco de madeira na sua casa, o pessoal coloca aqui na Casa Cor também. Não é, Bi? Se tiver um toco de madeira, você pode colocar na sua casa, valorize o toco que você tem na sua casa. O pessoal usa para isso também. Informações importantes, de domingo a venda da Paulista é fechado, então você vai ter que dar várias voltas para conseguir chegar nele. A gente achou um endereço, só vou colocar a roda do endereço aqui, vocês colocam ela no seu GPS, que vocês vão chegar com mais facilidade. E se você vier de domingo, né? Agora você vier durante a semana, o venda da Paulista vai estar liberado, só que hoje é fechado para o público. Andar, escalar a vontade, então está mais contribuído para chegar aqui. Mas o estacionamento é bem tranquilo, R$20,00 o período todo, então vai nele que é sucesso. Fica bem pertinho, menos de 200 metros da amostra aqui. Agora vamos continuar vendo as coisas. Olha o pessoal que a gente estava falando também ainda sobre iluminação, ó. Bem discreta, todos os ambientes que a gente tem passado. Tem sido basicamente pequenos pontos ou coisas com iluminação indireta, acaba deixando o ambiente mais aconchegante. A gente gostou bastante desse lustre aqui da mesa. E para quem acha que é tudo grandes marcas, coisas assim, não desmerecendo nem um pouco, mas todo esse jogo de cama aqui, ó, da casa da Rachuela. Toque bem gostoso. Agora uma coisa que a gente está fazendo em casa, ele tem aqui também na Casa Cor, pessoal, o registro aqui na esquerda. E o chuveiro, mais para a direita, deslocado, de onde cai a água. Fica bem legal. E as amostras, o que a gente comentou também para vocês no começo do vídeo, do vídeo, eles sempre trazem em torneias de diferença. Então, olha isso aqui que bonito, né, Greta? Um pouquinho mais de iluminação. E aí, para quem acha, ó, esses pontinhos, gente, ó. Basicamente, esse ambiente todo vai sendo iluminado só pelos... Por esses pequenos perfis de LED, então. E aí, para quem acha, ó. E aí, para quem acha, ó. Só uma cama para inspiração que eu falei para vocês. A cama nesse ambiente parece que ela é ok, né? Mas ela é gigantesca. Então você tem uma cama dessa. Você precisa de um espaço gigantesco também, né? Mas vale a inspiração. De novo, ela é bem orgânica, cheia de acessórios. Cheia de curvas. É da estante. Olha que interessante. Isso é o ar-condicionado. Ele tem as saídas nas laterais, ó. E acaba formando um quadro. É da LG. Se você quiser fazer isso na casa de vocês também, ó. Fica legal. Vai vir. Pensou? Uma entradinha assim. Para quem gosta de uma cozinha diferentona, olha esse fogão. É direto na pedra. Eu já vi no YouTube alguns do-it-yourself e faça você mesmo desse tipo de fogão. Aqui é esse da Eletromech. Na verdade, esse daqui é dessa marca aqui. Stone Cookies, não. E Eletromech é o... É a coiva que sobe da pedra. Um pouquinho de banheira. A gente está na parte de... Que eles chamam de banheiros contemporâneos. A gente tem bastante pontos desse... Bastante dessa banheira aqui da Deca, ó. Praticamente todos os banheiros que a gente vai, a gente está vendo ela. É bem bonita a banheira de imersão. A gente não gosta. A gente nem vai colocar na nossa casa, mas... Ela em si é bem agradável. Mais uma torneirinha de lançamento da Deca. E mais ambientes contemporâneos. Seja com iluminação, chuveiros, revestimentos. Essa que é a Mara 100% da Deca. Mais um ambiente, um pouquinho mais tarde aqui. Fica à vontade, mas pode... Olha a ilha que legal com a... Com a árvore plantada. Acho que é uma jabuticabeira. Nem sei o que é isso. A Bia vai me xingar depois. Talvez não. Talvez seja só uma planta normal. Mas bem legal a proposta da ilha com a... Com a árvore integrada. Tem um batuque de fundo. E mais um quarto. Olha que legal essa peça aqui, gente. É um tapete. E um pedaço do tapete, ele tem um puff. Então é uma peça única e integrada. Bem interessante a proposta. Diferente. Gostou? Não. Não gostou. Diferente. Mas... Que legal. Nem tudo que é diferente é legal, mas... Esse é bem. Interessante. Agora no ambiente mais retrô. Olha que doideira esse, hein? É pedra, né? Você viu? É. A pedra da... Alumínio. Alumínio com pedra. Interessante. A laca também, numa cor marronzinho. Doidão. Bom, pessoal. É isso que a gente tinha pra hoje. É. Espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Bom, nós saímos da... Da casa cor e fomos comer aqui no... Como é o nome do lugar? No... Mother Mama. Mother Mama. Agora você também como MoMA. Na verdade, a gente já tinha tentado ir nesse lugar muitas vezes. Sempre tem uma fila de espera muito grande. Ele fica... Tem várias unidades agora. Tem no Itaim Bibi, que é a mais antiga. E tem também no Pinheiros. Em Pinheiros, né? E... Sempre tem uma fila de espera muito grande. E no Itaim Bibi, pra quem conhece, tem várias opções de restaurantes também ali nas redondezas, né? Então, como tem fila de espera grande, toda vez que a gente ia, a gente acabava desistindo. Indo em outro lugar. Qual foi a última vez que a gente desistiu e foi? Também foi no Damarino. Damarino. Bem gostoso também. Que também é bem gostoso. E... Aí hoje a gente foi e esperou e comeu lá. É bem gostoso. E conseguimos também, né? É bem gostoso. A gente vai deixar as imagens aqui pra vocês. Exatamente. Nós pedimos aí uma... Ah, massinha campeã, né? É, massa, né? Porque é um restaurante de massas. A massa. E por fim a gente finalizou com o... Tiramisú. Tiramisú também, que fica a imagem pra vocês darem uma olhadinha. Você acha que valeu a pena? Ah, achei que valeu pela experiência. Nada demais, na verdade. Nada demais. Acho que tem vários... É maravilhoso, gostoso. Tem vários italianos assim que são tão bons quantos e... Quantos, né? Quanto. São tão bons quanto e realmente você não vai deixar nada a desejar. Mas esse foi gostoso também. Acho que valeu a experiência, realmente. É, gostoso. Assim... Não valeu ter tentado tantas vezes. Ah, não. Realmente. Mas a gente já tava por aqui, era pertinho e tal. Então, gostoso. E a experiência da Casa Cor? Valeu a pena. Valeu a pena. Porque, assim... A dúvida que a gente tinha foi sanada. Foi. Principalmente pra aqueles... A gente mostrou, falei, comentei algumas vezes, né? Daquele ledzinho, daquele... É um perfilzinho bem pequenininho. Que quando a gente viu na loja, a gente não botou fé. Só que hoje, assim, gente... Acho que 90% dos ambientes da Casa Cor estavam com esse... Ou com um perfilzinho de três pontinhos de led, que são super fortes. Ou com um pontinho só, assim... Ilumina super bem. Então, era algo que a gente tinha dúvida e realmente... Falei, agora matou de vez e viu que funciona realmente, né? Então, foi interessante. Além de ver outras tendências e coisas mais, é sempre bom dar uma... Revigorada nos pensamentos e ver o que tem de coisas novas por aí, né? Pois é. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Badala o sininho pra sempre receber as notificações dos próximos vídeos, né? E até a próxima.